A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. E aí A gente vai tirar um cover de abuso sonoro, é uma bandinha conhecida por vocês, chama sangue de extensão. Jovem o ato é jovem, que a gente é jovem Conta a minha água, que já é o que me acorda E a minha mãe, que a minha mãe, que a minha mãe E a minha mãe, que a minha mãe, que a minha mãe Tchau, tchau. Tchau.